Ele é o resplendor da glória, expressão exata de Deus E sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder Ele é o primogênito da criação, Ele antes de tudo existe O cabeça do corpo da igreja, o princípio, o meio e o fim Ele é o nome sobre todos os nomes, Jesus